Se a solidão aproximar, prosseguirei Se o inimigo vier me afrontar, não temerei Se a enfermidade entrar em meu lar, ou a morte quiser me assombrar E pra longe os amigos se forem, em ti confiarei Se o vento bem forte soprar, querendo minha fé abalar O Senhor me dá graça e forças para prosseguir Prosseguirei, Senhor, na bonança ou no temporal Sei que ao meu lado estará até o fim Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações Tua palavra escudo és para mim Se somente houver flores ao meu redor, prosseguirei E a bonança voltar a reinar, o louvarei Mas se a dor insistir em ficar E no rosto a lágrima rolar Não temerei mal algum, porque tu comigo estarás Se o vento bem forte soprar, querendo minha fé abalar O Senhor me dá graça e forças para prosseguir Prosseguirei, Senhor, em meio temporal Sei que ao meu lado estará até o fim Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações Tua palavra escudo és para mim Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações Prosseguirei, Senhor, em meio ao temporal Sei que ao meu lado estará até o fim Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações Tua palavra escudo és para mim Tua palavra escudo és para mim Tua palavra escudo és para mim Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações